ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Desaparecimentos preocupam a polícia no Amazonas. Só no ano passado, 1.600 casos foram registrados. Presa a dupla suspeita de roubar 20 mil reais em mercadorias de uma loja de roupas na Zona Norte. Manaus vive surto de casos de influenza B, um tipo de gripe que atinge principalmente as crianças. Acidente entre dois carros faz vítimas e deixa trânsito ainda mais lento na Avenida Boulevard Álvaro Maia. E na Zona Leste da capital, Mãe da Luz na calçada. Ainda como foi a abertura do Festival Brasil Sabor, que reúne 14 restaurantes em Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 1.600 pessoas desapareceram ano passado aqui no Amazonas. Um número assustador que preocupa a polícia e deixa mais tristes ainda as famílias que vivem esse drama. José é pai do Eric Luan, desaparecido há três anos. Erônia da Silva, mãe do Davi Encarnação, desaparecido há um mês. As histórias dele se encontram com as de centenas de famílias que procuram por um ente querido. Com 16 anos, o Eric saiu de casa. Você para comprar o almoço, o Eric Luan ficou em casa dormindo com a irmã dele. Quando nós retornamos, ele não estava mais. Aí ligamos o telefone dele e já deu desligado. Aí a gente passou o resto da tarde tentando, ligando e sem... Já fora de área, desligado mesmo. A partir daí, a procura começou. Aí a gente começou a espalhar cartazes, começamos a sair perguntando às pessoas que... Vizinhança, né? Aí ninguém viu, ninguém viu nada. Com a ajuda da polícia, houve suspeitas de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas e está desaparecido há três anos. Já o Davi saiu de casa e não voltou há um mês. Ele tem distúrbios mentais, tem 19 anos com aparência de 10 e já tinha saído de casa antes. Mas ele voltava, entendeu? Porque sempre Deus colocava uma pessoa no caminho dele para levar para o centro de sentado de resgate. Só que desta vez, ele ainda não voltou. Eu esperei assim, três dias. Quando eu vi que ele não apareceu três dias, tem alguma coisa errada. Porque ele já estava aprendendo. Dizendo onde ele mora, o nome da mãe dele, o nome dele. Um caso ainda mais triste. Francinete Alves, mãe da Carla Vitória, que desapareceu há 10 anos. A esperança não existe mais. Eu não tenho esperança de encontrar ela, porque é rapaz de 10 anos. E para mim, tanto faz quanto tanto fez. Estando viva, estando morta, para mim, não vai adiantar de nada. Com quatro aninhos, a menina se perdeu da mãe. Nesse dia, eu deixei ela com os outros dentro de casa e fui para outra rua, jogando a menor. Aí, ela foi atrás de mim, lá onde eu estava. Ela sabe onde eu estava. Na casa que eu estava, bem em cima a mais, tinha um cara de coleguinha dela. Ela ficou brincando lá. E ela sempre estava lá comigo. Quando ela disse, mãe, eu vou beber água de pitaco. Quando ela foi beber água, na curva que ela deu da rua 8 para a rua 10, sumiu do nada. Ela acredita que o pai da criança possa ter pegado a menina e que ela ainda está viva. Mas a alegria de viver, essa mãe não tem mais. A minha vida não interessa, mas eu sei ela. Eu queria estar com ela. Bem ou mal, eu queria estar perto. Eu queria estar vendo a situação. O estudo dela. O número de desaparecidos entre 12 e 17 anos é grande. Só no ano passado, foram 507 registros. Segundo a delegacia especializada em proteção, a criança e o adolescente, na maioria dos casos, eles fogem de casa. Os adolescentes geralmente ou têm realmente um crime acontecendo dentro de casa, ou eles estão em busca da liberdade, eles estão querendo namorar, a mãe não permite, papai não permite, ou as drogas e a exploração sexual. Que os levam a sair de casa. Os casos mais frequentes são de mulheres. Em 2014, foram 568 casos contra 473 do sexo masculino. Este ano, essa diferença reduziu para 10. Ao contrário do que muitos pensam, quando a família percebe a ausência da pessoa, não é preciso aguardar 24 horas para registrar o boletim de ocorrência. É comunicar imediatamente, registrar o BO. E, ou aqui na delegacia de ordem política social, ou se for sábado, domingo e feriado, ou à noite, procurar o distrito da área, fazer esse procedimento que depois eles transferem para a gente. E, quando for fazer esse registro de preferência, é imunido de uma foto bem recente da pessoa. A polícia faz o trabalho de investigação, mas muitas vezes os parentes encontram sozinhos. Aqueles que têm a triste realidade de estar à espera de encontrar quem tanto amam, fazem o pedido da volta. Por favor, meu filho, volta para casa, porque a mamãe está esperando você. A mamãe está esperando, está com saudade de você, meu filho. Que volte para casa, que a nossa esperança ainda não acabou, ainda de encontrá-lo com vida, entendeu? Vai ser bem recebido. Vai ser bem recebido. O amor que nós sentimos por ele vai se multiplicar. Se ela aparecer, que ela me procure, então mande dizer que ela está bem, comporta meu coração. E a polícia prendeu dois suspeitos de levar pelo menos 20 mil reais em mercadorias de uma loja de roupas. Foi na zona norte de Manaus. Os outros dois envolvidos continuam foragidos. O crime aconteceu na sexta-feira passada no Manoa. As câmeras de segurança da loja filmaram toda a ação dos criminosos. Quando ele puxou a arma, ele já chegou falando para mim que era uma fita dada, que era para eu ficar calado. Ele mandou calar a boca, levantar as mãos. E ele começou a revistar lá atrás do balcão, ver se não tinha mais alguma coisa. E queria o dinheiro. E quando eu olhei para a porta, já entrou o segundo. O segundo já entrou, já mandou encostar as mãos e me amarrou. Quando esse segundo entrou, veio um terceiro também. O terceiro ele ficava observando lá de fora da loja. Ele entrava só para carregar as mercadorias. Anderson Pereira Lima e Joel de Souza Fonseca foram presos ontem, na Zona Oeste, com parte da mercadoria roubada e drogas. As imagens das câmeras mostram os suspeitos pegando roupas. E numa cena no mínimo esquisita, Anderson aparece levando apenas um pé de vários sapatos da prateleira. O delegado-geral montou uma equipe de investigação própria. Ele fez umas investigações iniciais, constatou que essa quadrilha de roubo também atuava no ramo de tráfico de drogas. Imediatamente o delegado-geral acionou o DENAC, determinou que fosse dada a resposta imediata. A gente prosseguiu com as investigações e com sucesso a gente conseguiu identificar os acusados. Conseguimos identificar o Anderson, o Joel. Conseguimos efetuar a prisão em flagrante com a quantidade de entorpecente. Numa das bocas de fumo dessa quadrilha também a gente conseguiu recuperar a parte do produto subtraído. A dupla vai responder por roubo e tráfico de drogas. Eles já foram encaminhados à cadeia pública. Em reunião agora à tarde, os servidores da SUFRAMA decidiram entrar em greve a partir do dia 21 deste mês, por tempo indeterminado. A decisão da categoria é um protesto contra o veto da presidente Dilma Rousseff à MP660. A medida provisória prevê reajuste salarial aos trabalhadores da autarquia. A seguir, promotor de justiça sofre atentado na Ponta Negra e ainda Manaus vive surto de casos de influenza B. Já, já. Ainda. 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 Ainda.